Salve, salve galera, estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, eu, Lincoln Lira, pilotando aqui o Antenados na Geral, um abraço André Câmara, que é o piloto titular aqui do Antenados na Geral, mas hoje a gente aqui fazendo um programa sempre com o coração, com o entendimento de agregar informação para você, que nos assiste aqui através da Boas Novas. Inclusive, o programa de hoje é o Antenados Perguntas e Respostas, dos quais você pode escrever para a gente, mandar o teu zap zap aí, o WhatsApp, e fazer parte desta programação aqui. Legal, para fazer esse programa muito bacana, muito dinâmico aqui hoje, a gente traz sempre grandes debatedores, e hoje ele é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura, meu amigo pastor Níger Martins. Muito bom tê-lo aqui, pastor Níger. Obrigado, Língo, prazer, os colegas debatedores, os telespectadores, de coração, espero que a gente possa ajudar aí, né, nas perguntas aí, dar respostas que possam edificar e avisar. Amém, de vez em quando vem as perguntas, né? Você bota as más facinhas por lá de cá e você vai para a hierarquia, tu bota o bispo assim e tu atua a renta, entendeu? Ele é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, é teólogo e músico, meu grande brother, pastor Del Cordeiro, sempre uma honra tê-lo aqui, pastor Del. Alegria minha, Língo, é um prazer estar aqui com vocês, debatedores, amigos, é muito bom, cara, muito bom poder estar aqui e espero que não caia nenhuma bomba aí nessas perguntas aí, porque esse negócio às vezes dá um medo danado, né? Ó, se o senhor não souber, eu falo assim, eu não sei, acabou, não tem esse papo, sem crise, né? Ele é pastor e diretor executivo da Rádio Betel FM aqui na região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, meu amigo, grande brother, pastor Orsino, Orsino Filho, muito bom tê-lo aqui, pastor Orsino. Obrigado, Língo, prazer meu, tem ter universitário para ajudar a gente aqui, Landa? Ajuda, né? Vamos que vamos. Legal, ele é bispo da Igreja Pentecostal Missionária Vida em São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro, também um grande amigo, bispo Edmundo Paulino. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito legal estar aqui, pastor. É um prazer estar com vocês e eu já estou até agora já receoso aqui, né? Mas de qualquer maneira, se é por hierarquia, começa com o pastor, mais novo, pastor mais novo, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês e podermos participar com esse debate. Legal, como eu estava explicando no início do bloco, o nosso programa de hoje é de perguntas e respostas, e é muito legal a tua interatividade, né? A gente vive uma comunicação muito interativa e é bacana se você, através do WhatsApp, que você pode anotar aí e mandar pra gente uma perguntinha, que ela vai fazer parte da programação, de repente não entra hoje, mas entra num próximo programa, é muito legal. O Antenados, na geral, tem sempre uma intenção de agregar informação, riqueza, profundidade, a tua vida, a tua família, a tua casa, a vida que você tem buscado no Senhor. Então, é legal você pegar o número do WhatsApp aí e mandar uma perguntinha. E a gente já vai começar com um vídeo de um telespectador, que já está no ponto. Alô, produção, manda aí, aperta o play aí do vídeo aí, pra gente assistir com a perguntinha, pra começarmos o nosso Antenados de hoje. Olá, boa tarde, eu sou o Maico Oliveira, de Brasília, e gostaria de fazer uma pergunta. Existem algumas igrejas que não permitem que cristãos de outra denominação participem da ceia do Senhor. Isso é correto? Rapaz, o pior é que em off, se gravasse o nosso off, né? Se gravasse o nosso off, parecia que a gente combinou com a produção pra botar esse vídeo, né? Que a gente estava falando sobre sectarismo, né? Sobre uma maneira de conduzir uma denominação, uma igreja, de uma forma separada, de uma compreensão mais inclusivista, de a igreja como una, né? Do reino, né? Do reino. Qual a opinião de vocês sobre essa pergunta do amado lá de Brasília, sobre essa questão da ceia, né? Então, em vez de expiação limitada, essa é ceia limitada. É ceia limitada. Mas tem um termo, né? Na verdade, tem um termo mesmo. Tem um termo, que é mesa fechada, mesa aberta. Mesa fechada. É mesa aberta, mesa fechada e mesa ultra fechada. Mas ele está citando a qual? Ele está usando, ele deve estar citando a fechada. Fechada. É, a fechada é aquela que só a denominação pode participar. Então, por exemplo, não vou falar o nome da denominação. Nova Vida, você fala da minha, então. Então, só membros da Nova Vida poderiam participar. Mas aí você bastou da Nova Vida Cascadura. Mas a Nova Vida Bom Sucesso... Na fechada poderia. Na fechada ele poderia. Na ultra fechada, não. Na ultra fechada, então, só poderia ser da denominação e da igreja local. Da Nova Vida Cascadura. E a aberta, que é a que a Nova Vida pratica, para deixar aqui claro, entende que não. Que se você é cidadão do reino, a ceia, você pode participar. É só dar uma explicação do porquê que eles fazem daquela maneira. É porque eles entendem que a ceia seria para o corpo da igreja. Eu já entendo que a ceia é para o corpo de Cristo. Então, se ela é para o corpo de Cristo, não importa se você é batista, assembleano, Nova Vida e tal, tal, você pode participar. Mas Cristo não é o cabeça da igreja? Querido, para mim é fácil, eu concordo plenamente. Não, eu queria entender. É que eles entendem que só poderia participar para o corpo da igreja local. Da igreja local. Não seria para o corpo de Cristo. Eu respeito a convenção de cada denominação, é claro. E também é mais fácil para mim falar aqui que eu estou numa igreja independente, né? Digamos assim, não participo de nenhuma denominação. Então, a nossa igreja é uma comunidade local e ponto, né? Mas eu tenho uma origem calvinista, né? E até difiro em algumas coisas do próprio calvinismo também. Mas é... Para mim, Lincoln, a ceia é o corpo e o sangue de Cristo. Se eu nego a ceia, aquele que diz que crê em Cristo para a sua salvação, eu nego o Cristo para ele. Então, para mim, é complicado demais eu dizer, não vai participar porque você não é da minha igreja. Não vai participar porque você não é da minha denominação, né? E você vai ver, em alguns casos, até uma foto histórica do próprio Calvino empunhando a espada assim para o cara não participar por causa de pessoas que vivem em pecado e queriam participar da ceia. Ele empunha a espada ali para impedir que ele participe, né? Então, assim, eu estou divergindo aqui muito daquilo que eu tenho como escola de aprendizado, mas eu não creio nisso. Para mim, a ceia tem que ser aberta e as pessoas que creem em Cristo, que discernem o corpo de Cristo, elas são chamadas a participar. Agora, não custa nada eu dar uma explicação, eu falar o que é aquele momento da ceia, eu fazer um convite às pessoas, a sua própria consciência, a sua... Que até é a obrigação bíblica do ministrante fazê-lo, né? Exato, exato. Para poder esclarecer e a pessoa, no uso da sua própria consciência, ela vai decidir se ela vai participar ou não. Aí é com ela, não é comigo, mas... É, examine-se, pois, o homem... O homem é assim mesmo. Assim mesmo. Examine-se, o pastor, o homem, né? Sim, não. Eu já participei da ceia, o meu recordo bem, o bispo Roberto Macalister, ele convidou não só os membros de outras igrejas que estavam visitando o local, como a pessoa que estava visitando o local, para que pudesse participar da Santa Comunhão, daquela comunhão, e nós vimos coisas maravilhosas acontecerem depois do participar daquela Santa Comunhão. Eu participei de uma situação surreal. Eu fui pregar na igreja e não pude participar desse jeito. Como pregador. Agora você vê... Olha, olha... Não é? Mas, respeitosamente falando, de toda a oração, respeitosamente falando, eu podia pregar, usar o púlpito e não pude participar desse jeito. Meu Deus. Por respeito, não participei. Por respeito, eu fiquei quieto. Não, não fui embora, não. Porque você não era da denominação. Porque eu não era da denominação. Meu Deus. É, tratar desse tema hoje, né? Com a diversidade que a gente tem dentro da Igreja Evangélica Brasileira, eu acho que cada... Eu posso falar por mim, né? Como o pastor Del disse, a nossa igreja também é uma igreja local. É uma comunidade local independente. Então, na nossa igreja, nós não temos a menor dificuldade com isso. Desde que a pessoa que esteja nos visitando, seja membro, está em comunhão com a sua igreja, não tem o porquê não participar da Santa Ceia conosco. E é interessante uma coisa que o bispo falou, porque 1 Coríntios 11, quando Paulo normatiza isso, né? Ele fala sobre esperar uns pelos outros, para evitar aquela coisa, né? Que o pessoal lá estava se embriagando e tal, tal. E o importante é o autoexame. Não cabe sequer... Você dizer assim, você não pode, porque você está nisso. Na verdade, o que você deve fazer é levar a pessoa ao... A se autoexaminar. Porque examine-se o homem. Isso é muito significativo. A si mesmo. Quem tem que decidir se participa ou não participa é a própria pessoa. Não cabe a nenhum diácono, a nenhum pastor, a determinação para o final. Você pode, sim, orientar, evidente, ajudar. Mas a decisão é pessoal. Agora, assim... Eu ia falar de uma coisa que me incomoda muito, Lincão, que é a ceia moralista, cara. Porque, olha só, o cara fala assim, examina o homem a si mesmo, né? E o cara vai lá e examina e fala assim, caraca, eu peguei, não vou participar, não. Né? Meu amigo, olha só. Não, mas o texto não fala isso. Não, claro que não. O texto manda ele lá e pedir perdão. Ele manda se examinar e tomar, e comer, e participar. E tomar atitude, é. Exato. Tem um irmão que vai lá e peça perdão. Então, assim, enquanto eu me examine, eu vou me ver pecador, porque eu sou pecador. Sim. Conquanto eu seja pecador, eu preciso beber e comer. Porque é Cristo que me salva, cara. A ideia do texto, claro, do texto, quando o Paulo está me traumatizando, ele diz assim, examine-se, porque você tem que se examinar. Exato. Mas não é para se examinar, para se afastar. Porque também não adiantou nada. Então, eu não me... E fuja, examine-se e fuja. Não, eu estou em pecado, não vou participar e continue em pecado. Examine-se, conserte-se. É, conserte-se, é. Conserte-se no que é possível naquele momento e participe da ceia. É isso aí. E não é para afastar a ceia. Esse autoexame nunca é para nos distanciar de Cristo. E não é para tirar a ceia. É para você se examinar. Sim, conserte-se. Agora, a gente vai ter que ir para o break, mas eu ia deixar um negócio, deixa para o próximo bloco. E é o seguinte, às vezes eu vejo vocês se posicionando assim. Não, com todo respeito. Eu acho que às vezes a gente é muito politicamente correto e a gente tem que ser, cara, cristocêntrico, cristocêntrico e evangélico no sentido do evangelho, cara. Se existe um Cristo que ele é o cabeça da igreja e a gente vê uma atitude separatista dessa, será que a gente faz correto a gente falar, não, eu respeito isso, sabe? Isso para mim às vezes me incomoda, assim, posicionamentos muito respeitosos de uma coisa que a maioria aqui, ó, a gente tem cinco pessoas, cinco pastores aqui, que conduzem comunidades, que têm envolvimento com condução de pessoas e a gente meio que aceitar esse movimento separatista. Você pode discordar sem ser desrespeitoso, Lindo, até porque hoje há muita, assim, qual é a minha grande preocupação? Vou fazer a minha defesa aqui, tá, querido? Qual é a minha grande preocupação? Há muita divisão no seio da igreja. Sim, mas isso é um motivo de divisão. Sim, concordo. Só que, então, assim, o que eu quero deixar claro é o seguinte, eu discordo de você doutrinariamente, mas eu não tenho nenhum problema pessoal com você, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, eu não estou dizendo que eu sou bom e você é ruim, eu te respeito, mas não é verdadeiro? Só entendo na rima que você está errado, filha, mas eu te respeito. Mas não é verdadeiro, não é verdadeiro, quer dizer, eu respeito você, mas discordo frontalmente. O respeito que a gente fala é só no sentido de eu não quero empurrar a minha doutrina, a sua goela abaixo, entendeu? A minha percepção, eu não quero empurrar a sua goela abaixo, mas eu vou expor ela aqui, quem sabe você se converte disso e vive diferente disso. Legal, a gente vai para o break, só está começando, o primeiro já veio aquecido, já percebeu? Então, mande a sua pergunta e a gente vem com mais antenados na geral com o programa de perguntas e respostas. Eu volto já com mais antenados na geral aqui na Boas Novas. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral, nesse programa muito bacana, muito dinâmico de perguntas e respostas. Inclusive, você pode mandar o seu vídeo com a sua pergunta, tem o nosso WhatsApp, manda o vídeo, grava o vídeo, como você viu no primeiro bloco, que a gente vai ver agora, com a sua pergunta, é muito legal, interativo aqui, a gente vai ficar muito feliz com a tua participação. A gente tem o vídeo já na ponta da agulha do Rafael. Manda aí, produção. Aperta o play, meu bom. Pessoal da antenados, tudo bem? Tudo bem, pastores? A pergunta é a seguinte, perdoar significa esquecer? Se alguma coisa aconteceu comigo e eu não esqueci, significa que eu não perdoei? Essa é a minha dúvida. Valeu, paz. Boa, boa pergunta. É, boa pergunta. Então, vê se eu entendi. Eu perdoei, mas aquela lembrança fica, né? Eu, de repente, me esforcei em perdoar, mas fica aquela lembrança. Será que eu perdoei mesmo? Aí, quando Deus fala assim com Israel, quando você era, quando Israel era menino, eu fiz isso, aquilo, outro, e tal, 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 e eu chamei Israel e trouxe pra perto, Israel foi lá, adulterou e saiu, e não sei o que, não sei o que. Ele descreve todo o passado de Israel, só que ele já perdoou Israel. Deus, a gente precisa ser feio de esquizofrenia. Você sabe de onde vem a confusão? Porque fala assim, dos teus pecados não me lembrarei mais. Exato. E aí, só que Deus não teve amnésia. Exato. Deus não teve amnésia. Tem uma história lá, né? O não me lembrarei mais, pode pegar o original, eu não vou ficar remoendo isso com você. Perdoar, afirmo categoricamente, não é esquecer, porque esquecer é amnésia, meu querido. E amnésia eu não tive. Esquecer é doença, né? Perdoar é você conseguir lembrar daquilo sem ser destruído por aquilo de novo. A diferença é de sentir e ressentir. Vamos lá, você me deu um soco no olho, eu senti. Mas se amanhã eu me der um outro soco no olho, eu ressenti. Depois de um mês eu não tenho mais olho, não é verdade? Então, aqui que está o problema. Se você me ofendeu, eu senti. Isso eu não domino. Mas o ressenti, eu domino. Porque senão, eu me arrebento. Então, liberar... Perdão. O perdão não é um ato de desejo pessoal. Mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. É um ato de vontade. É uma decisão. É uma decisão. Eu decidi te perdoar. Durante um tempo vai ser difícil para mim. Porque vai ficar vindo no meu coração. Mas eu decidi. Não esqueci. Mas eu não vou ficar tocando nesse assunto o tempo todo. Mas amnésia eu não tive. Até porque ao longo da minha vida eu ofendo várias pessoas. Vários amigos, vários parentes. Meu pai, minha mãe, eu já os ofendi várias vezes. E eu creio que o sangue de Cristo, quando me lavou, me perdoou de todas as ofensas que eu cometi contra eles. Mas eu não creio, então, que as ofensas que eles cometeram contra mim, esse mesmo sangue lavou também e perdoou também. Então, assim, eu creio num Deus que é gracioso só para mim, não para os outros. Então, eu acho que a opção de não perdoar não existe. Não existe essa opção. A gente tem que perdoar. Perdoar, eu concordo. Você não esquece, não. Mas para de sentir daquela forma, né? Só que eu tenho aprendido que aquela pessoa não comerá no mesmo prato, nem beberá no mesmo copo que eu. Eu perdoei, mas ficar para lá, eu estou para cá. Não vou ressentir, eu ressenti, nada disso. Mas, em contrapartida, eu não tenho por que perdoar e andar com ela novamente e abrir a guarda para ela novamente, para que ela venha me ferir novamente. Então, eu pratico isso nesses meus 30 e poucos anos na casa do Senhor, onde eu já fui ferido várias vezes. nada contra a pessoa, mas não quero ela próxima a mim, devido ao mal que já foi causado para não... O que o bispo está tocando é a questão seguinte, perdoar é esquecer? Não. Ponto pacífico. Agora, perdoar é restaurar a pessoa, a posição original? Aí é mais. Outra discussão, outra discussão. É uma outra discussão. Porque, às vezes, restaurar a mesma posição que ela tinha, aí é outra discussão. É outra discussão. É porque, na verdade, quando as pessoas perguntam, eu acho que a pergunta do telespectador, quando ele pergunta perdoar é esquecer, passa por essa questão que o bispo colocou, né? De voltar a conviver. Esses dias, teve uma pessoa que me ligou, que nós tivemos um desgaste muito grande, e aí ele me ligou, pastor, me perdoa, porque eu não estou tendo paz, desde que houve aquela situação, eu queria voltar aí na igreja, te dar um abraço. Irmão, em nome de Jesus, sinta-se em paz, sinta-se perdoado. Eu não tenho ressentimento contra o irmão, mas não precisa de vir aqui para me abraçar. Eu acho que é isso que o bispo está querendo dizer, né, bispo? Com certeza. Porque, às vezes, as pessoas valorizam muito essa coisa para os outros verem o que ela fez. Correto. A questão do perdão, e aí, para os espectadores que estão passando por essa situação, que ela é muito delicada, o perdão libera muito mais o ofendido do que o ofensor. Então, perdoar é um mandamento, não é uma opção. Pegue a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós... Esse assim como de todo o meu coração. Se eu pudesse escolher, eu falava, Jesus, não bota o assim como, não. Bota lá, perdoa. O assim como é pancada, é pancada, é pancada. Você não tem como recuar. Não tem como. Ou então, perdoa o assim como nós tentamos, né? Exatamente. Assim como eu gostaria, não é? É assim como nós... Perdoamos. Agora, eu preciso entender que quando eu libero, na verdade, eu estou curando a mim mesmo. Estou tratando a mim mesmo, muito mais do que o ofensor. É verdade. Mas o ofensor fica sem dormir, o cara fica sem comer, o cara levanta na madrugada desesperado. Você perdoa. Mas não quer dizer que vai ter que andar contigo novamente. Eu só acho que é um pouco delicada essa questão da relação, porque tem que ver se isso, às vezes, não é fruto de uma amargura que perdura, entendeu? De um ressentimento que perdura, né? Porque, às vezes, você até quer, porque aquela pessoa é uma pessoa muito legal, você deseja até se relacionar de novo com aquela pessoa, só que a amargura e o ressentimento não deixam. Aí não houve perdão. E acaso que você vai ter que voltar a conviver com a pessoa. Exato. Perdão no casamento, por exemplo, vai ter que... Agora, uma coisa é o perdão e outra coisa é a minha escolha pessoal de relacionamentos. O que aconteceu comigo no passado com aquela pessoa me deu dados sobre coisas que eu não posso confiar que ela faça. Então, se eu só me relaciono com ela nesse nível, aí é complicado, entende? A gente escolhe quem se relaciona. Por exemplo, eu começo a andar com o Lincoln, o Lincoln começa a andar comigo, aí ele vê uma coisa aqui em mim que ele fala, pô, não é interessante talvez eu estreitar mais isso com o Del, né? Porque ele fez um julgamento de algumas coisas que estão, que para ele é legal, que para ele não é legal. Então, eu acho que isso é uma coisa, quem eu vou escolher me relacionar, né? E outra coisa é quem eu vou perdoar. Perdoar tem que ser todo mundo. E permita-me fazer uma confusão. Por exemplo, se eu ofendo o Del, tá? O Del tem a obrigação de me perdoar. Acabou. Ele como cristão tem que fazer. Bíblicamente é isso. Agora, a restauração da confiança é comigo e não com ele. O processo. Porque o que a gente vê muito é o seguinte. Corre atrás, né? É, o que você vê muito? Por exemplo, o ofensor e o ofendido. Aí o ofensor vira sempre o ofendido. Mas tu não me perdoou? Então? Então, eu te perdoei. Ele joga com uma carga de culpa sobre o cara que tu me perdoou. Eu te perdoei, mas para restaurar a confiança, é com você. E as suas atitudes a partir de agora, perdoar ou perdoei? É unilateral. Pá, não me interessa. Perdoei. Agora, a restauração da confiança vai depender das novas atitudes que virão pela parte do ofensor. Olha só, o Dell de fato mudou, cara. É um negócio muito difícil de lidar, né? Pô, o Dell de fato mudou. Olha só, ele está agindo assim há um ano. O cara está... Entende? Pô, vamos aproximar mais do Dell de novo. A quebra de confiança, né, gente, é muito difícil de se administrar. Né? Porque todo relacionamento, a base é a confiança. Sim. Seja amizade, seja relacionamento ovelha-pastor, né? E geralmente, quando há uma transgressão, quando há uma ofensa, quando... Geralmente é quebra de confiança. É difícil para restaurar. Eu tenho uma opinião sobre isso. Um escorpião nunca deixa de ser um escorpião. Então, eu tenho um cuidado muito grande quando eu tomo a primeira ferroada para não tomar a segunda. Eu não abro a guarda para a segunda. Né? Perdoa, perdoa, tem o maior carinho pela pessoa, mas não abro a guarda. Você estabelece um limite para aquela relação, né? Ou seja, até aqui, daqui para lá, não dá, né? Só tenho uma dificuldade, meu bispo, respeitosamente, com essa questão do escorpião, que sempre escorpião. Porque assim, porque o evangelho, aí a gente vai ter um problema. Vamos, sim. Porque o evangelho, ele é transformador. Correto. E se eu não acreditar nesse poder de transformação do evangelho, eu teria muita dificuldade. Eu não acho que o escorpião será sempre escorpião. Eu conheço um menino que eu já, esse menino, se eu tivesse uma filha, ele jamais chegaria a 10 quilômetros de distância dela. Rapaz, porque a criatura, terrível, terrível. Sabe o cara que sai com todas as meninas da igreja e pega a filha do pastor e bagunça a filha do pastor e todo mundo, aí vai evangelizar outra, aí pega a outra que está evangelizando. Jesus! O caroto é terrível, 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 terrível. Já deve ter uns 15 anos isso. Radicalmente transformado. É impressionante como eu não acreditava que era possível essa pessoa ser transformada pelo evangelho de Jesus. Eu não acreditava. Mas o evangelho de Jesus transformou radicalmente. É pai, tem família, é fiel, é um homem de Deus e está vivendo de forma íntegra. Agora, tem uma questão. O pastor Níger falou, o bispo também falou. Eu concordo com os dois. Mas existem algumas características, pastor Níger, que é da natureza da pessoa mesmo. Aquilo ali não vai mudar. Os vícios de comportamento, né? É, tem coisas que não... Eu entendi o que você quis falar. Eu creio no poder, eu creio na transformação do evangelho. Mas existem algumas características da pessoa que não muda. Se não permitir Deus trabalhar... Não, concordo. Se não permitir... Um hábito, uma das coisas mais difíceis de mudar é hábito. É, com certeza. Porque hábito incorpora caráter. Caráter é a soma de hábitos. Sim. Não vem quem não tem. Você não nasceu mentiroso. Você ganhou o hábito e virou mentiroso. Agora, um hábito é muito difícil de mudar. Mas substituindo por outro hábito. E eu acredito nisso. Eu acredito que é possível, sim. Eu acredito que é possível mudar pelo evangelho. Sim. Difícil, mas acredito. Sim. Eu queria ir para outras perguntas aqui. Rapaz, isso aí dá um debate. Vai até amanhã. A gente está orando essas pessoas aí. O telespectador mandou assim. O Jean Ricardo, um abraço aí lá de Manaus, da área de 71, Congregação 16, do pastor Ângelo Moura. Sou daqui de Manaus e acompanho o programa Atenados. Um abraço, Jean Ricardo. Deus te abençoe muito. Um outro telespectador mandou uma pergunta assim. A paz do Senhor, amados. Quero deixar uma pergunta para os debatedores. Por que motivo os pregadores evitam falar sobre o apocalipse? Eu sou da CIBA e vou a muitos eventos. E eu raramente vejo uma pregação séria a respeito do apocalipse. É medo de esvaziar a igreja? É por não acreditar que possa acontecer hoje? Por favor, me responda. Oxe, eu vou falar para você. Vamos lá. Não agrada o público. Não agrada o público. Os pastores hoje não falam mais de pecado. Não falam mais de renúncia. Se falar do apocalipse, aí acabou. Os pastores hoje estão com dificuldade de confrontar o pecado. Hoje nós estamos acompanhando algumas lideranças que estão coniventes com o pecado. Coniventes com o pecado. Então, falar do apocalipse, eu tenho facilidade de fazê-lo porque eu não estou preocupado com números. Apesar de gostar da igreja lotada. Mas eu tenho que confrontar. Porque eu não posso permitir que o sangue daquela pessoa role sobre a minha cabeça. Porque eu não orientei, porque eu não ensinei. Jesus está voltando. E se nós não nos colocarmos diante do Senhor para que Ele possa transformar a nossa vida, nós não vamos tocar no assunto do apocalipse. Eu só acho assim, há vários textos do apocalipse que não estão no apocalipse. Então, a gente tem que ter cuidado, não sei exatamente com a afirmação dela. Há muitas vezes que você está pregando uma mensagem que está falando sobre a segunda vinda e o texto não está exatamente no apocalipse. O apocalipse, o livro, ele tem que trabalhar com muito cuidado porque ele tem muitas simbologias. Então, você tem que ter cuidado para não começar a fazer locubações ali completamente treslocadas. Você pega as cartas no início, as cartas para as sete igrejas, ali é mais tranquilo, porque elas são mais diretas. A partir dali começam várias metáforas em cima de metáforas, em cima de metáforas, que eu já vi cada coisa absurda. E que determinados, para você, cabe muito mais um estudo do que uma pregação. Porque uma pregação você tem ali 40 minutos, não sei. Um estudo que você vai fazer para poder desenvolver. Então, acho que tem que ter o estudo e não necessariamente ficar focado que você tem que pregar o texto. Porque é difícil pregar em função das alegorias. É, tem uma questão também, gente, que é essa questão da escatologia. Eu, pessoalmente, já vi muitos pastores se atrapalharem com o apocalipse. Entendeu? O cara afirma uma coisa hoje e amanhã não se confirma. Então, é muito complicado. Eu já vi líderes no nosso meio falando que o Papa vai ressuscitar aí. Que não sei o quê. Teorias. Teorias da conspiração. O chip implantado na pele. Código de baixo. Que seria o código da besta. E aí, as coisas não cumpridas, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente tem mais Antenados na Geral com perguntas e respostas nessa dinâmica muito bacana de assuntos muito interessantes para você. Então, fique ligado. Antenados na Geral, volta já, já. Rapidinho, eu volto já. Legal, a gente está de volta com Antenados na Geral. Eu gosto que a galera sabe que eu gosto de black music, gosto, né? Aumenta o BG aí, meu bom. Música boa aqui também, Antenados tem também, cara. Legal, a gente está de volta. E a gente está com Antenados na Geral hoje, com esse programa, com uma dinâmica muito bacana, que é o Perguntas e Respostas. Aquilo, inclusive, você pode mandar para a gente a sua pergunta através do WhatsApp, que você vê aí no seu vídeo. Você pode gravar um vídeo, mandar para a gente e vai entrar aqui na nossa programação. Pode ficar tranquilo. Vai, aperta o play aí, produção, meu diretor. O vídeo está no ponto, manda ver. A minha pergunta, em termos teológicos, qual seria a diferença prática entre livre-arbítrio e livre-agência? Eu estou perguntando isso porque eu li certa vez que lá dizia assim, nem Deus tem livre-arbítrio. O que ele tem é livre-agência. Então, o que vocês diriam a respeito dessa máxima, enfim? Rapaz, o negócio é... Eu estou com dificuldade de saber a que teologia que eu fiz. Eu já abro mão de cara, hein? Não, mas vai para os reformados aqui, calvinistas aqui. Mas dá uma palhinha. Livre-arbítrio e livre-agência, cara. Eu não sei o que é livre-agência. O livre-agência seria o seguinte. Respeituosamente, mas assim, viajaram legal. Seria que Deus seria limitado pela própria vontade dele. Então, uma vez que ele falou que ele terminou assim, e nem ele poderia. Então, por isso, ele não teria livre-arbítrio. Ele teria livre-agência. Ele poderia agir livremente, mas não teria... É complicado. É o absolutismo do livre-arbítrio, né, cara? Porque, por exemplo, você fala assim, ah, Deus pode tudo. Não, Deus não pode. Ele mesmo fala que ele não pode mentir. Porque ele tem um caráter. Então, ele não teria livre-arbítrio. Ele não pode mentir. Não, isso é errado, né? Deus faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade. Essa é a explicação bíblica. Então, tipo assim, nada o influencia a não ser ele mesmo. Entende? Então, Deus tem livre-arbítrio total, tem livre-agência total. Porque ele faz tudo segundo o que ele mesmo quer fazer. Agora, nós não. Nós somos influenciados por tudo, por vários fatores. Se a gente sai na rua e chove, a gente muda de decisão, muda de caminho, muda de rota. Se a gente, tudo, o tempo todo, influencia a gente. O calor que a gente está sentindo aqui, influencia a forma como eu dirijo. Sabe? Qualquer coisa vai mudar aquilo que eu intencionei fazer. E pior do que isso, a Bíblia diz que nossa vontade é escrava. Porque ela está presa a uma tendência pecaminosa. Paulo fala até do crente. Ele diz, olha, o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque eu tenho pecado em mim. A concupiscência está aqui forte, gritando, querendo fazer aquilo. E há uma confusão assim. O fato de Deus não ir contra jamais a sua santidade, Deus é santo. E nele não pode haver nenhuma impureza, nenhum pecado. Não significa que ele não tem livre-arbítrio. Faz uma mistura aqui completamente equivocada. O livre-arbítrio de Deus escolhe a santidade. E tem uma coisa também que ela falou de máxima. A Bíblia tem várias máximas para nós. Tudo é lícito. Mas nem tudo convém que você faça. Então você precisa criar... Eu crio no meu cotidiano, no meu dia a dia, o meu limite. Eu não posso passar disso aqui. Porque se eu passar disso aqui, eu vou infringir a liberdade que Deus me deu. Ele me deu uma liberdade que eu posso fazer qualquer coisa. Mas não quer dizer que eu farei. Uma coisa que me incomoda às vezes é que tem assuntos no nosso meio que eles... As pessoas colocam uma relevância em vez de optar por uma simplicidade, sabe? E são assuntos às vezes que mais nos dividem do que nos unem. Isso que me incomoda às vezes. De dar uma impugência a algumas coisas que na verdade deveriam ir para a base. Porque se você olhar para Jesus, Jesus vai sempre optar por essa base, por essa simplicidade. Se a gente ter Jesus como alvo, como exemplo, a gente vai perceber as escolhas dos assuntos dos quais Jesus toca, do qual Jesus nos fala. E, Lincoln, vê que é uma besteira do tipo assim, uma definição de termos. Porque o livre-arbítrio seria a liberdade total e absoluta que daria a Deus até mesmo a liberdade de pecar. Entendeu? É isso que é livre-arbítrio? Ou o arbítrio de Deus significa que ele só pode ser santo, que o arbítrio dele está aprisionado porque ele só pode ser santo. Se eu definir assim, beleza, ele não tem. Entende? Agora, se eu definir que não é, que é uma agência, um agir livre, uma escolha totalmente livre, baseado em quem ele é mesmo, cara, Deus é totalmente livre. Entende? Então, é definição de termos. Você acaba ficando numa guerra de linguagem que só afasta do evangelho. E do evangelho genuíno e simples. O evangelho é muito simples. Por exemplo, Deus... Da atratividade do evangelho. Você fica muito numa discussão de termos e você começa cada vez mais a se prender à questão de definições e terminologias. Era isso, pastor. Eu queria falar lá da questão do apocalipse da menina que eu falei. Sim, do bloco anterior. Tu me deixou na pista aqui. Perfeito, perfeito. É que, cara, o pastor não deve negligenciar nenhum assunto de toda a Bíblia. Toda a Bíblia deve ser pregada pelo pastor, inclusive isso. Porque está na Bíblia algumas questões que levam a gente a refletir sobre isso. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve pensar sobre essas coisas. Inclusive sobre o apocalipse. Só que a pregação do pastor e o foco do pastor é o que Paulo diz. É Cristo e esse crucificado. Então, um pastor que entendeu profundamente o apocalipse e o final das coisas. O que ele vai fazer? Vai ficar falando disso? Ou ele vai ficar falando do que pode impedir as pessoas de ir para a da nação eterna? Ele vai falar sobre o Cristo e esse crucificado. Entende? Sobre a esperança de salvação. Sobre a eternidade com o Cristo. E sobre o caminho que te leva até lá. Entende? Então, é complicado eu não tocar nos assuntos. Mas é complicado também esse vício. Naquilo que é polêmico. Naquilo que é intelectualmente o extremo. Sabe? Eu preciso considerar que eu sou limitado. Que eu não vou entender tudo. E há discussões que eu concordo com o Delson. Há discussões que só satisfazem o meu intelecto. O ego intelectual. Exato. Mais nada. Não contribui para rigorosamente nada. Nada, nada. Você vê que claramente vira uma disputa de ego. E para satisfazer quem se impôs sobre quem. Para dizer assim. Está vendo? Eu ganhei. É verdade. Aí Cristo não ganha nisso. Não ganha. O reino não ganha. Eu até evito. Determinados assuntos. Determinados temas. Porque vão levar para um caminho que não chega a lugar algum. Sem fim, cara. Nem o arminianismo. Nem o calvinismo. Conseguem lidar com a responsabilidade humana. E a soberania de Deus. Ninguém consegue lidar com isso. Você harmonizar com perfeição. É algo. E a pessoa fica patinando. Infinito. Não dá para entender. Ela não sai do lugar. Ela não consegue crescer em Cristo. E vai ficar se batendo ali. Não. E aí você olha para a sociedade. Para o nosso dia a dia. Para o nosso cotidiano. E vê uma demanda da sociedade. Pelo amor de Deus. As pessoas sedentas, pelo amor de Deus. E a gente, às vezes, em vãs discussões. Sim. Uma vez, um amigo, desculpa. Um amigo calvinista me chamou de primo. Primo. Me chamou de primo. É, né? Eles constantemente fazem isso com a gente. E aí eu falei para ele, olha só. Você me perdoa aí. Deus tem filho, não tem sobrinho. Ou eu sou teu irmão, eu não sou nada. Eu não sou. Primo, eu não sou. Tá bom. Você é bobeira, né? Gostei, gostei. Gostei da resposta. Bobeira e ofensivo. E ofensivo. Porque ofende a minha fé. Besteira. Nós aqui no Antenados, até conversas com o André, com a própria produção, a gente tem sempre um coração, às vezes, eu tenho isso na minha fala, latente na minha fala, de agregar na vida dos nossos telespectadores, como igreja, como família, como pessoas. Os assuntos têm sempre, vê que a conotação, às vezes, não é nem de disputa e de debate. É uma conotação de convergência, da compreensão e aprofundamento dos assuntos. Mas, realmente, tem assuntos no nosso meio que, eu não sei por que deles, né? Às vezes, o cara fala assim, ah, eu sou calvinista, não sei o que, o cara é meu primo, não sei o que lá. Nem calvinista é. Porque o calvinismo, ele não entende que o meu amigo, que o batista, que o assembleano, que o outro, é salvo, ou seja quem for, pela pureza doutrinária. Mas ele é salvo pela graça. Pela graça. Então, essa graça que o alcançou não tem nada a ver com o quão pura é o conhecimento, e o quão alto é o conhecimento dele teológico. O cara mais simples que entendeu que Jesus o ama e que morreu na cruz por ele foi salvo. Então, é irmão, né, primo? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Oi, assistindo o seu programa abençoado, sou coordenadora da Escola Dominical Igreja Assembleia de Deus Angra do Geis. Um abraço aí para a galera de Angra do Geis, de praias maravilhosas. Pergunto, como deve viver o cristão as bem-aventuranças no momento que a vinda do Senhor está próxima? Quer dizer, no momento que a gente vive compreendendo a vida do Senhor está próxima, eu sou até um questionador disso aí. Eu, no passado, eu achava que estava mais próxima, agora eu, às vezes, acho que está mais distante. Dá para ver como é que as coisas mudam, né? Mudam. Quando eu era adolescente, Jesus está voltando. Agora eu já estou achando que não está tão perto. Ali, você é dessa geração. Estou achando que é a sua convivência com a Amaral. É. É na sua geração. Não acredito mais que seja na minha geração. Mas isso é um outro assunto. Mas como viver... Porque teve uma série de programas aqui do Antenal Jajaral sobre as bem-aventuranças. Então, a pergunta dela. Como é viver as bem-aventuranças? Que eu acho um sermão belíssimo, filosófico, profundo, de simplicidade. Que, às vezes, os caras que são muito enrobuscados não conseguem entender aquilo ali. Como é viver essas bem-aventuranças no momento atual? Eu costumo afirmar. Se o cristão consegue absorver os ensinamentos do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai evitar cometer muitos erros. As bem-aventuranças e todos os ensinamentos do Sermão do Monte é profundo. A simplicidade do Evangelho precisa ser absorvida pela igreja. E nas nossas escolas bíblicas dominicais, precisa ser passado isso. E está sendo passado nas escolas bíblicas muitas coisas, menos a simplicidade do Evangelho. Eu vejo a dificuldade dentro da minha própria igreja. Você tem 50 pessoas na escola bíblica dominical e vai centenas para o culto e não quer se aprofundar em estudar, em conhecer. E uma coisa é você ir para o culto. Outra coisa é você ouvir uma palavra e estudar e absorver o conhecimento. E o capítulo 5 de Mateus precisa ser absorvido, debatido. E ele é uma quebra de paradigma. Porque é bem-aventurado, na verdade, é feliz. Feliz, abençoado. Então, assim, é uma definição de felicidade completamente contrária a tudo que a gente tem na cabeça. Porque feliz é o humilde, feliz é o que chora, feliz é o que é perseguido por causa do nome de Cristo. Então, assim, é uma ruptura completa com os nossos paradigmas. É você repensar toda a tua vida e todos os teus valores. E por que você está feliz ou está triste com alguma coisa. Porque a gente acaba se alegrando com motivos errados e se entretencendo com coisas erradas. Porque ali me dá um padrão de felicidade completamente diferente. E quando eu caminho no Sermão do Monte, eu saio um pouquinho das bem-aventuranças e caminho no Sermão do Monte, um monte de regras práticas. Você quer adorar a Deus, querido? Então, olha só, antes de adorar em público, adora em privado. Porque ninguém adora. Primeiro vai para o teu quarto. Então você começa lá. Não se preocupe com o dia de amanhã. Aquilo que fizer aqui, 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 essa outra aqui não veja. Então, assim, é uma série de condutas que vai na contramão, na contramão radical do nosso conceito. E é um que tem fome e sede de justiça nesse tempo. E é um tapa na cara do moralismo cristão moderno. Não se preocupeis com o dia de amanhã e tal, com a vez de vestir e tal. Basta a cada dia o seu mal, em tempos atuais. É. Caramba. Eu preciso ir para o break. No próximo bloco a gente volta com mais um pouquinho, falando sobre isso. A gente vai para o break rapidinho e a gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral. Antenados na Geral, sua tarde ou sua madrugada é uma beleza. Mas sempre temas muito legais, assuntos legais. E que você por aqui, ó, tá bem. Volto já. Legal. Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, com o programa Perguntas e Respostas, uma dinâmica muito legal. Com a participação de você que nos assiste aqui na Boas Novas. E você, inclusive, eu te incentivo a escrever para a gente participar, mandar seu vídeo por WhatsApp, fazer parte aqui. Desse Antenados na Geral, que tem tudo a ver com você. Às vezes perguntas, coisas do seu interesse. E a gente terá muita clareza e muita alegria em ver a tua participação por aqui. A gente está nesse último bloco. E eu gostaria... Alguém quer acrescentar sobre bem-aventuranças? Naquele papo da bem-aventurança lá? Bem-aventurança. Eu acho que é uma pancada no moralismo moderno evangélico também. Eu gosto de falar muito sobre isso. Você não sabe, eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso porque é mesmo. É um câncer para mim dentro da igreja hoje. O nível de moralismo que ela alcançou. Pega esse evangelho bonito do Sermão do Monte e transforma ele num discurso moralista. Como se Jesus estivesse fazendo um discurso moralista. E a primeira bem-aventurança que ele fala... É pobre de espírito. Aí o cara, o crente hoje que é rico de espírito, na visão dele, ele fala... O que é isso? Como é que o feliz é o cara que é pobre de espírito? Tem a herança do reino e eu não tenho. Logo ele que é pobre de espírito. Não aquele que tem um espírito elevadíssimo. Como eu tenho. Então é um tapa na cara para mim. E é impressionante como ele pega aquela lei que é vista de uma forma superficial e internaliza ela. Ele fala, olha, se alguém ou seu sujeito desejar com intenção impura, ele já praticou no coração. Ou seja, ele traz a lei para um grau de impossibilidade de cumprimento. O que nos humilha. O que faz a gente nos ver como exatamente o primeiro cara da primeira bem-aventurança, que é o pobre de espírito. Quando ele termina o Sermão do Monte inteiro, você fala de mim. Você fala de mim. Porque você olha e fala o seguinte, olha, eu sou pobre de espírito. Aí você está começando a ser discipulado. Começando a ser bem-aventurado. É o paralelo de quando eu sou fraco, então eu sou forte. Exato. Porque você começa no espinho da carne, que mensageiro de Satanás vai me esbofetear. E aí eu peço três vezes, Deus nega, 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 não vai, tirou. Querido, a minha graça te basta. Exato. Aí o que a galera faz? A galera vaza. E aí o que o Pedro faz? Rapidinho, o que o Pedro faz? Olha, eu não tenho para onde ir. Eu não posso fugir de ti porque tu me condena. Eu tenho que ficar contigo. Só tu tens as palavras de vida eterna. João, final do capítulo 6. Exato. Cristo é aquele que pelo seu caráter nos condena. Porque é um contraste com o nosso caráter que é pecaminoso. Mas a gente corre para ele. Porque ele é a solução para isso também. É a sua misericórdia. É a sua misericórdia que me salva. Eu queria fazer um corte, Lincoln, em cima da sua fala, logo na abertura, com relação à vinda de Cristo. Para mim, uma das maiores evidências de que a vinda de Cristo está muito próxima é quando Jesus disse que seria como nos dias de Noé. E quando eu olho para a minha geração, nós estamos semelhante à geração dos dias de Noé, no sentido de estarmos muito voltados para nós mesmos. Ou seja, nós estamos vivendo um evangelho onde o homem é o centro. Onde as pessoas estão muito preocupadas com as suas necessidades pessoais. E essa, para mim, é uma das maiores evidências de que Jesus está muito próximo. E uma outra coisa também que Jesus falou, que eu analiso, é que haveria uma surpresa. Ou seja, ele vai voltar no momento em que ninguém acredita que ele vai voltar. Entendi. Esse discurso está no púlpito, né, Orsino? É. Esse que é o mais sinistro, cara. Esse discurso aí de triunfalismo para aqui e para agora, está no púlpito. Sim, sim. Está no púlpito. É um câncer, cara. É. Queria mandar um alô aqui para o Acre. Estou antenado toda tarde. Marcelo Lopes. Shalom. Valeu, Marcelo Lopes. Deus abençoe. Uma pergunta aqui. O bispo... Não sei se é o bispo, não. É outro bispo. O bispo disse que todos prosperarão. Tudo a ver com o que você acabou de falar. Pergunto. Então, todos serão abençoados? E o rico? E Lázaro? Lázaro Moro é o pobre? Falou o bispo. Então, vamos aqui. O bispo. O bispo falou. Mas, eu creio que todos prosperarão. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ausência de necessidades. Então, eu sei que Deus supri todas as nossas necessidades. Então, todos serão prósperos. Não tenho dúvida de entender isso. Tanto o pobre será próspero, quanto o rico será próspero. Porque há muitos ricos que não são prósperos. E uma diferença que se confunde demais. João 10 e 10. Lá, damos somente para estar roubado e destruí. Jesus dizendo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É quantidade? Não, não é só quantidade. É qualidade. O que é qualidade? Qualidade de vida não é o mesmo que padrão de vida. Então, eu posso não ter um padrão de vida espetacular e ter uma qualidade de vida excelente. Maravilhosa. E posso ter um padrão de vida sensacional e uma qualidade de vida ridícula. Então, você acha que confunde essa questão. O que nós teremos em Cristo, temos acesso, é uma qualidade de vida. Porque você vai amar a tua esposa. Olha que qualidade de vida ela vai te amar. Vai haver perdão. E por aí afora. Não necessariamente um alto padrão de vida. E é engraçado que a Bíblia inteira define a nossa caminhada aqui na Terra como uma peregrinação. Então, isso aqui não é o final. Isso aqui nunca vai ser o lugar onde a gente vai encontrar plena satisfação, plena alegria. Então, por mais que você conquiste, você se sente vazio. Por mais que você tenha uma família extraordinária por causa do pecado, isso não completa você plenamente. Pode te dar um alto nível de complementação, mas não vai ser pleno, não vai ser absoluto. Então, o céu é a nossa expectativa de uma prosperidade absoluta e total. Eu acho interessantíssimo porque Deus criou Adão e Eva e coloca eles num paraíso. Aí você pensa comigo. Ele faz um paraisaço e coloca duas pessoas lá. Então, é claro que Deus intenciona para nós a abundância. Está claro para mim isso no projeto original de Deus. No entanto, isso se cumprirá na eternidade. Daí a necessidade de falarmos do dia que virá. De falarmos da plenitude que virá, do Cristo que vem para cumprir a promessa. A gente falou das bem-aventuranças, do Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala disso, que as riquezas devem ser acumuladas no céu. No céu, no céu. E tem gente... Onde a traça não vai morrer. Alexandre, o grande, que foi o maior conquistador geograficamente, politicamente, da história da humanidade, ele falou que para não botar muita gaveta no túmulo dele, que não dava para levar as conquistas dele. A questão da riqueza no céu, Lincoln, ela está relacionada a essa questão... A gente sempre discute muito nas nossas conversas, essa questão de mamon. O domínio e o poder e quanto o dinheiro fascina as pessoas. Eu acho que você pode ter tudo, você pode usar as melhores roupas, ter o melhor carro, fazer as melhores viagens, e não permitir que isso te escravize. Porque o grande drama que as pessoas vivem hoje é serem escravizadas. Por quê? Ah, não, porque eu tenho que comprar o telefone da marca tal, porque agora saiu o seis, não sei o quê lá. E aí o cara fica com aquela coisa de consumir, o consumo exagerado, aquela coisa toda, e a pessoa começa a viver em torno disso. Aprisionado, né? Fica aprisionado. E aí tem uma questão, claro que o tema não é este, mas é fundamental, eu acho que essa relação de troca que as pessoas fazem, eu vou dar cem para Deus, porque Deus vai me dar mil. E geralmente por trás desse discurso da prosperidade vem isso. O momento do ofertório, ele é muito importante, porque é nesse momento que eu digo para Deus o quanto eu confio ou não confio nele. mas não para esse lado que os caras levam, do valor, da quantidade, porque às vezes o cara está ofertando um centavo que vale muito mais do que um milhão. O cara que está ofertando está sobrando. É o exemplo da viúva, né? Tem uma outra pergunta aqui que tem a ver com o cantor Vaguinho, que é um irmão nosso. Eu não gosto de samba. O poeta disse que não gosta de samba, bom sujeito não é. Eu não gosto de samba. Eu estou falando isso, gente, porque eu sou alguém atrelado à questão da música. Tem um programa de música na casa, aqui na Boas Novas, e conheço muito bem esse assunto. As pessoas se atrelam a estilo musical, né? Eu não gosto de samba. Deus gosta de samba. Eu não gosto de samba, mas fiquei feliz em saber que o Vaguinho aceitou Jesus. Mas a minha pergunta é, por que as roupas cobrindo todo o corpo das mulheres? Tem a ver com a doutrina lá, né? Sim, sim. São meus vizinhos. Doutrina da igreja. São meus vizinhos. Ah, eles são lá de São João, de São João. Conheço. Tem um jeitão deles de ser. Tem um carinho especial pelo Vaguinho, pelo Felipe, pelo Pastor Marco, todo o pessoal que a gente convive no dia a dia, dentro da estrutura, respeita o trabalho que eles fazem, não me comodo de ver as irmãs vestidas daquela maneira. Mas eu entendo que a santidade não está na roupa que se usa. Mas eles entendem dessa maneira. Isso é importante. Diferenciar santidade de uso e costume. Uso e costume é um direito de cada igreja, de cada dominação, etc. Só não pode misturar isso e botar isso como padrão de santidade, que não é. Os estereótipos são muito preocupantes. Como também o inverso. Aquela coisa assim, o cara só busca riqueza, péssimo. Mas para ser fiel a Deus, tem que ser miserável. Na pobreza. Também é um estereótipo absurdo. Franciscanismo, né? Tem que ter cuidado com esses extremos. Agora, uso e costume tem, sempre teve, terá, e faz parte de cada dominação. Agora, citou o Vaguinho, o Vaguinho é gente boa, meu amigo. Eu acho a história do Vaguinho interessante, porque o Vaguinho se converteu na Sara, né? Com o bispo Francisco. Sim. E ele fez uma transição, né? Da Sara para a igreja do pastor Marcos. Isso. E é uma questão que o bispo... Muito ligado, eu já conversei com o Vaguinho, muito ligado a uma coisa que o Vaguinho tem por chamada, a questão evangelística. Sim. Da visão do pastor Marcos. Pereira, em relação às prisões e à musicalidade do Vaguinho, ter um trâmite nessa localidade, nesse foco. Sim. Tem muito a ver com isso. Sim. Abre porta. Sim. Sim. Agora, eu acho que essa discussão hoje é uma outra questão também que volta àquele tema lá do livre-arbítrio. Às vezes gera um certo desconforto, né? Esse tipo de discussão, e aí não é ser politicamente correto. Mas eu acho que respeitar a visão, né? Acho que cada um tem uma visão ministerial. Essa é a visão que Deus deu para o pastor Marcos Pereira. Discordo. Não concordo com a visão, mas não vou deixar de conviver com ele por isso. Lógico. Eu convivi com o irmão que o problema dele é quando a mulher tinha saia aqui assim, embaixo, mais embaixo, que ele falava que ele tinha uma tara com a aeromoça. E aí ele tinha a tara com a saia mais embaixo. E aí eu tive que tratá-lo, né? Nesse problema e tal. Mas eu acho que o negócio da roupa, para evitar o chamar a atenção dos homens e tal, é muito relativo. Porque tem homem que tem a tara numa coisa, tem outro homem que tem a sua tara na outra coisa. E aí esse negócio pode ser muito relativo. Eu acho que se meu irmão se convencionou lá assim, deixa eles trabalharem assim. Na minha igreja... Eu não acredito que isso seja santidade. Não tem nada a ver com santidade. É o fundamental de não querer impor sobre o outro, né? A fé, nesse caso, a fé que tem, tem na prática mesmo. Exatamente. O problema é que a gente tem... Eu acho que eu tenho que impor o meu padrão sobre os outros. Se não tiver no meu padrão, não está em pecado. Isso é que é perigoso. Não estou falando que é o caso deles não. E o outro também não me condenar pela forma como eu vejo, como eu ando. Entendeu? Irmãos, foi uma honra, um prazer estar com vocês. Muito legal. Vamos ter nós. Está ficando por aqui. 30 segundos, uma despedida. Ocino, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Nada, Aline. Eu que agradeço. Fiquei feliz, prazer, né? Conhecer o bispo, conhecer o pastor, o pastor Nígia. O Del não conhece esse cara. Valeu, gente. Obrigado. Foi muito bom estar com vocês aqui. Um abraço lá para a galera da Rádio Betel. Betel F1. Rapaz, se você é da região aqui no Rio de Janeiro, da região de Jacarepaguá, ali, Curicica, Taquara, Cidade de Deus, Geral, Barra da Tijuca, Geral, né? Dá uma ligada lá na 98.7, aqui no Rio de Janeiro. Muito bacana. E quem está fora do Rio, pela internet também. Pela internet, exatamente. Tem uma programação muito bacana. Pastor Nígia, muito obrigado pela presença. Deus abençoe. Eu que agradeço. Um abraço a todos aqui. Papai do céu, derrame graça. E que muitas vezes venham aí, tendo muitos anos espontenados, em nome de Jesus. Amém. Bispo Edmundo Paulino, muito legal estar contigo aqui. Deus abençoe muito. Obrigado. É um prazer grande estar com vocês. Poder estar com os irmãos, conhecê-los. O privilégio de poder abençoar a vida dos telespectadores. Amém. Pastor Del Cordeiro. Que prazer. Tua forte mão, rapaz. Essa música aí está lá no Galeria Clip. Está bombando, olha. Está bombando. O ossino é que tem que tocar. O ossino tem que tocar. O ossino não toca, não. Está me derrubando. Você não tem que tocar. Tem que ter um jabazinho. Tem que ter um jabazinho. Na sequência tem Galeria Clip, tem tua forte mão. Ih, não vou aguentar, não. Obrigado pela presença, Deus te abençoe muito. Prazer estar aqui, Lincão. Prazer estar com essa galera tão boa aqui, tão bacana. Que Deus abençoe nossos telespectadores aí. É uma honra sempre estar contigo, mano. Legal. Deus abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Pisa na cabeça do inimigo. Pisa comigo, vai. Pisa na cabeça do inimigo. 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 Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.